A condição aqui está de norte ainda fraquinha, mas com uma cara que se parar. Pode dar uma farofa absurda. Está tudo aqui já montado. A intenção da gente é tirar para frente, quem sabe chegar a posar na praia. Tirar para Itaguaí, sei lá. Promete, mas vai depender se é decolagem. O evento já diminuiu bastante. São 1h10 agora do relógio, 1h10 do sol, que é relativamente cedo. Eu acho que existe uma chance aí da gente fazer um voo maneiro. Então vamos aguardar o norte parar. E se Deus quiser, quem sabe um voo maneiríssimo, chegando ali na beira da praia, que é um voo fantástico. Ou então outro tipo de voo qualquer. Vamos ver ali. Vamos ver qual vai ser o final da brincadeira. Valeu. Vamos lá, vamos botar para cima. O mar Queimava, 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 queimava-lhe. E o sangue corre frio nas veias. Lá no céu, um homem voando eu vi. Voava lentamente, como a puma voaria. Olhava calmamente, lá de cima tudo via. Voava, queimava, 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 queim Fugia no sentido sul Eu vi Uma gaivota humana Eu vi, eu vi Uma gaivota humana E o mar Tava as surras na areia E o sol Tostava quem tava ali E o sangue Corre quente nas veias Lá do céu Um homem caindo eu vi Descia velozmente Como a pedra desceria Espetacularmente Lá de cima ele caía E o mar Soluçava na areia E chorava na areia E eu chorava na areia Eu vi Com muita pena O drama Eu vi Vim De uma gaivota humana Eu vi Eu vi Com muita pena O drama Eu vi O fim De uma gaivota humana Eu vi Eu vi Eu vi De uma gaivota humana De uma gaivota humana Eu vi De uma gaivota humana Eu vi E o sangue E o sangue Corre frio nas veias Lá do céu O homem voando Eu vi O homem voando eu vi Voava lentamente Como a puma voaria Olhava calmamente Lá de cima Folha Voava lima aberto Sumia no deserto azul Sumia no deserto azul Sumia no deserto azul Vinho e vinho Voltava navegando E contra o sol brilhando Motor de vento branco Bagia no sentido sul A gente tem um bom autorização, cara? Vou voltar aqui. Esse aqui é um posto de emergência, cara. Ah, é? É. Posto de emergência. Posto de emergência pode poder. Não, acho só mais ele aí, mais ninguém. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, hein. Obrigado, hein.